Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobreviva e quem manda as verdadeiras Se não levanta a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Oxe, só levantou a mão, grita o cara aí Sou bandido Sou bandido Seriamente, tô meio abstinado de criatividade Vou usar da sinceridade Levanta um pouco a voz Acho que aqui tá faltando palco Ou então falta um microfone Quem salve vai na UDB e faz logo um Tudo Clone Tudo Clone, mano, pode crer E uma fita que eu dou, um conselho pra você Tudo Clone já treme E o quadro da UDB não é Tudo Clone Agora é Tudo WM Tudo WM só faz Clone Mano, e vai vendo que é esse meu nome Não vou falar nada com nada Pode continuar Não falei nada pra combinar com essa batalha merda Agora você faz umas piadas Desmonte Desmonte É Tudo Clone, pode pá na moral Se eu tô errando Será que os cara quer copiar igual? Foda-se se quem quer ser igual eu Sinceramente eu faço a minha E olha o que aconteceu Você falou que é Tudo Clone Aliado Sinceramente acho que esse mano aqui foi clonado Ah mano, você não tá de ciclone Fala que é clone Só que o peito tá grande Acho que é tudo silicone A gente continua Ô meu irmão, a verdade é nu e crua É que eu faço piada Esse é o bang Errado é eu não te atacar Se é que o quesito é uma batalha de sangue Mas tá tudo bem Porque eu vou fazer no verso bom Se é clone, não é Naruto É que clone é Kagembushi No caso do gordão Era ser Kagebushu no Jutsu Aê família, barulho pra esse primeiro round Ô Sejam justos Porque começou o barulho para gordão Barulho para WM Ô WM 1x0 E quem terminou Começa Tudo no seu nome Assim Cabe! Oiарт Rob est gummy Cagebushu Cale Cale Direção Direção É Não agora não E o Ryffat Por que não vai fazer no Beach Box Cala pra boca Não vai fazer solove Cale Aê família levanta a mão passar a voz Vai Bruninho, vamos para o alto familiar Vou, 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 vou Vou botar a perna na bunda daquela verdadeira vibrada Deixa eu ouvir o vídeo mano, que ali é taxista Pode pá aí, pode pá Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade Não é tudo pônio, você falou de O, C, B, O, D, B Eu não sei nem meu parceiro, não sei o que você mandou bem A rima que vai, mesmo a fita vem Só que ODB pra mim não é página, é da U tem Mas tá tranquilo, é, ó de bastarde Se pai é o filho, bastardo, eu vou lançando aqui Sabe meu irmão que cê falou, nada com nada Mesmo falando nada, na resposta eu desenvolvi Vamos ver você Vou fazer o que cê fez, ah não Tá ligado na R.A.P Eu não sou clonado, não faço o que cê faz Eu só faço o meu recado, mano Sinceramente eu já tô rimando e gastando tempo Com esse pela aqui, tô gastando argumento Sinceramente eu vou fazendo o verso que vai com o vento Você vai perder a batalha e vai ficar a vercimento Sinceramente meu mano Vai vendo que você aqui é otário Não é clonado, hackeia a Netflix E já se acha o estelionatário Mano, já se acha o bandidão Mas na sua cara vai vendo que é o bundão Não fala do meu bucho, mano, aqui no meu bigode Porque cabra da peste já tá acostumado Com a buchada de bode A buchada de bode vai vendo Eu tô a pão, porque os cabra da peste A buchada de bode vai vendo Mano, que essa é a janta, não tem ODB É aqui seu bocó Só gosto do MEC, então é CBO Entendeu, meu truta que eu falo pra você Advogado do diabo já tá em sociedade com a OAB Terceiro! 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 Não achei bom, não Não achei bom Aê família, barulho pra esse segundo round Vocês abraçam e sejam justos por quem começou Barulho para WM Barulho para Gordão O pessoal da frente que está gritando para o Gordão Nesse exato momento Se vocês acharam que o terceiro Vocês acompanham o pessoal aqui de trás no coro Exato, parça Mas puxa você e vai Alguém te peguei? Vai ter o terceiro? Vai! É do dois É? Par, infa Bate par Obrigado! Maravilheceiro! Que amor! Não pode abraçar o adversário, tá ok? Quem começa? Quem começa? W... Creme É Gordão contra WM Terceiro round WM começa E quem quer batalha boa, grita o quê? Ai, não Ai, toma Ai Toma Uou, 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 uou Vem assim, vem assim, ó Geral levanta a mão, geral levanta a mão Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição Geral levanta a mão, geral levanta a mão Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição Eu não sou hack de Netflix, esse foi seu argumento É só perda de tempo e eu só usei os 3% Mas tá suave, eu vou trazendo, não adere Né, killer, eu sou matador e hoje eu tô em série Não sei se eu tô insano, se liga que é a sorte Eu não sou o hack, a gente ri que dá só morte Ah, não é da suavidade, vamos fazendo o verso, é sua vez, parei Cê não é o hack, disse tudo Até porque lá na minha sala você é o meu criado mudo Cê não é o hack dessa vez Porque você pode ser o hack que eu sou o Cybercase Vai vendo, tudo bem, me acompanhe Hoje vai ser só pane na sua placa mãe Não fala de 3 no momento Porque só a franquia no rap já chegou a 100% Você, eu sou cria, você é criado Sinceramente, meu parceiro, esse não foi o recado Eu sou cria, você é criado O verso ajuda Eu sou o criado muda Até o dia que o criado muda Eu sou o criado mesmo, aqui na sessão Foi criado arroz, farinha e farofa e muita educação Você não é cria, pelo amor Nunca foi criado e já quer ser o criador Eu não sou o criador, eu vou lançando freestyle Sinceramente, The Creator não sou eu, é o Tyler Mas eu vou fazendo o verso bom no Miss Pivo Que Tyler, cê saída by Tyler e Tyler um livro Não é Tyler um livro aí sem simpatia Para de dar conselho Se fosse bom, cê não dava, cê vendia Entendeu, mana e animal É igual aquela música Deixa de lado o baixo astral Conselho não se dá e também não se vende aliado Mas como eu vou vender conselho Pra um adversário que tá vendado Mas tá suave, mano, cê não tá no nível Tá vendado e ainda quer ser sério Que nem Vin Diesel Eu tô vendado mesmo pelo amor Só que faço coisas incríveis Vendado, mano, eu sou o demolidor Cê não viu, mano, aí na sessão Eu sou o demente Porque o que eu tenho de visão Não tem no olho, mas tá na mente Aê, família, barulho para este terceiro round Quem dobrou assim, mas sejam justos Por que começou o barulho para a WM? Barulho para a gordão WM para a próxima